Fala galera, tudo bem pessoal? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Galerinha pedindo logo de cara, você que não é inscrito, que caiu de paraquedas, dá aquela moral aí, dá aquela força dando um like. Se você também não for inscrito, dá aquele moral, se inscreve lá e ative o sininho de notificação que sempre quando houver novidades e vídeos novos do canal, o YouTube irá notificar você, beleza? Você mesmo que procurou como ganhar criptomoeda, como ganhar renda extra na internet, beleza? Galera, trazendo mais uma plataforma de mineração aí, tá ok? Para a gente estar podendo testar, para ver se paga ou não. O nome dela é Listicoin. Para isso eu vou estar compartilhando a telinha com vocês. E lembrando que qualquer tipo de investimento em criptomoeda, pessoal, em plataforma de mineração, é um risco muito grande. Invista com consciência. Bora! Pronto, galerinha, já estou aqui. Agora vocês podem ver, né? Listicoin. Mineração em nuvem de criptomoeda. Invista em criptomoeda de alta renda e uma nova plataforma de mineração em nuvem Listicoin, galerinha. Aqui tem os investimentos, a quantidade que foi paga, tem o comercial, né? Em dias de trabalho, é uma plataforma nova, tem apenas 10 dias de vida, galera. E a gente pode estar minerando aqui nessa plataforma Bitcoin, Ethereum, Dash, Bitcoin, Stellar, Dogecoin, Bitcoin Cash, né? Que também tem aqui, dizendo uma história deles. Aqui nós vamos ganhar 3 dólares que serão convertidos em 120 GHS, tá? Tem 3 tipos de mineração, galerinha, tá? Aqui tem a chat, tem a script, tem a taxa. Eu vou estar explicando agora. Agora, pessoal, vocês vão lá no link que está na descrição com os nossos comentários, tá? Vão clicar lá, vocês serão direcionados para uma página de cadastro, onde vocês colocarão o nome de vocês, uma senha, depois vão confirmar a senha, o e-mail, depois vão aqui, não sou robô. E depois o cadastro já foi concluído. Agora eu vou estar logando aí, vai embaçar a tela para vocês, tá ok? Dados pessoais, vou colocar aqui meus dados. Demorando que é apenas um teste, a gente não sabe se ela vai pagar ou não, tá? Então, galerinha, não ensaia investindo de cara. Se você não conhece criptomoeda, pessoal, nem tenta se cadastrar, tá? Procure primeiro entender para depois começar a querer entrar nesse ramo de mineração. Tem que ter muita cautela, tá ok? Galerinha, então, pessoal, como vocês podem ver aqui, tem três opções. Tem a chat, tem a script, tem a test, tá? E nessa primeira opção aqui, a mineração é gratuita, é do free. Vocês podem ver que tem 120 GHS aqui, gratuitamente. Nas outras, tem que investir, tá? Se vocês quiserem investir, é por conta de vocês. Na primeira opção, tem o Bitcoin, na segunda o Bitcoin Cash, na terceira o Dash e tem o Tron. Eu estou minerando o Tron, que é uma moeda bem mais rápida de ser minerada, né? E o saque bem mais rápido. Eu sugiro vocês também, eu mineire a Dash ou a Tron, porque é bem mais rápido para a gente estar podendo sacar. Nas outras aqui, galera, se vocês quiserem entrar, pararem em uma olhada aí, caso vocês queiram investir, tá? Vou aqui clicar com o meu botão direito para traduzir a página. Se vocês tiverem dificuldade, vocês façam mesmo. Deixa eu novamente. Aproveitando essa oportunidade aí, que o computador está dando uma travada. Dá aquela moral, vai ser que não deu, que chegou agora. Se inscreva no canal, dê um like e compartilha também com as pessoas. Vaga lá no grupo aí, nos grupos aí de família, tudo aí. Vai estar ajudando mais pessoas a descobrirem este conteúdo do canal. Beleza, né, galerinha? A única coisa que vocês, quando forem fazer, vocês vão pegar aqui, ó, vão jogar para o lado, como eu fiz aqui no Tron, tá vendo? Vocês vão puxar essa bolinha aqui, ó, até o final, 100%. Eu posso estar dividindo também a minha potência em todas as moedas, mas aí vai demorar muito. Eu só joguei tudo no Tron ali mesmo, entendeu? Já estou em um dia, dois dias, se eu não me engano, já estou com essa quantidade já minerada aqui, tá? Agora, galera, vamos aqui em parceiros, né? Vocês podem estar indicando também pessoas e com isso vocês também vão estar ganhando aí, tá? Uns dólares aí que eles estão prometendo, né? Mas é só uma promessa, a gente não tem prova de pagamento por ela se tratar de uma plataforma nova, galera. Vou repetir de novo. Tenha cautela, se for investir, invista com consciência. Eu tenho um link pronto aqui, esse link aí que vocês vão clicar para estar me ajudando também aí, está na descrição, é o primeiro comentário fixo, tá? Aqui tem os níveis também, vai ser o total e aqui vai ser a quantidade em dólar que eles estão dizendo que vão pagar aqui, tá? Beleza, até então, tranquilo. Agora vamos aqui. Deixa eu clicar novamente com o botão direito. Vamos em balance aqui, galerinha. Deixa eu ver. Balance, balance e equilíbrio, tá? Aqui a gente vai ver o mínimo de saque. Galera, eu só vou ver o tronco que eu estou minerando, tá? Vamos aqui, ó. Aqui vocês podem estar fazendo depósito também e withdrawal. Vamos em withdrawal aqui que eu quero saber o mínimo de saque no tronco. Beleza, agora eu vou vir aqui, vou escolher o tron. Cadê o tron? O tron, tá? Aqui o tron. Novamente. Galerinha, o mínimo de saque do tronco aqui na forma free são sem tronco. Bem rápido, a mineração é bem rápida também. Então, a intenção do canal aqui é sempre minerar no free, tá? Sempre minerar no free. A não ser que a gente se sinta confiante que realmente essa mineradora vai pagar e a gente, antes de pesquisar, né? Dar aquela investigada em tudo, aí a gente investe sim, tá ok? Mas aqui a prioridade é sempre no free, tá ok, galera? Galera, eu espero que tenha ajudado muito vocês aí, tá ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo!